A casa própria, de repente, brilha no horizonte. É para quem tem esse sonho que, pela nona vez na cidade, acontece de 25 a 27 de maio, no Maxi Shopping, o Salão de Imóveis de Jundiaí, um evento que é patrocinado pela Caixa Econômica Federal. Construtoras também são parceiras para estar disponibilizando seus imóveis nos estandes lá. Elas vão estar realmente levando os empreendimentos que estão em andamento aqui na Caixa, os imóveis que vão sair a um curto, médio prazo. São empreendimentos que já estão em andamento, já estão em lançamento e que atendem vários públicos. De acordo com a gerente, durante os três dias de evento, o público, que deve girar em torno de 8 mil pessoas, em sua maioria, famílias e recém-casados, terá uma série de facilidades, como simulação e até aprovação de financiamentos. Os imóveis, que são novos, usados e adjudicados, começam na faixa dos 140 mil reais. Essas pessoas, elas devem levar CPF e RG, um comprovante de residência atualizado e o comprovante de renda também atualizado. Com esses documentos, já é possível fazer a aprovação do crédito para uma posterior assinatura de contrato. A gerente lembra que o evento acontece em um momento favorável em Jundiaí e que a expectativa é superar os resultados dos anos anteriores. Nós estamos percebendo esse aquecimento do mercado, já estamos tendo uma procura grande por financiamentos e até em função também das reduções de taxas que nós tivemos, das condições do financiamento que foram divulgadas no mês passado. Lá vai ter uma vitrine de imóveis que eles vão ter condições de encontrar o que estão buscando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL